Vai desistir, desistir para o mar Onde a praia, a sota da cruz Som a prisão, que já vive no mar Sempre para a paz, que já vive no mar Onde a praia, a sota da cruz Som a prisão, que já vive no mar Onde a praia, a sota da cruz Som a prisão, que já vive no mar Com a prisão, que já vive no mar Onde a praia, a sota da cruz Som a prisão, que já vive no mar Amém. 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 Que eu deixo o nome Daí me curva e passa a fé 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 Josué chapitre 2 Nous lirons au 18ème au 11ème verset La Bible dit ceci Avant que les espions Avant que les espions s'écouchassent Raab monta vers eux sur le toit et leur dit L'Eternel Je le sais vous a donné ce pays La terreur que vous inspirez nous a saisis Et tous les habitants du pays Tremble devant vous Car nous avons appris comment à votre sortie d'Egypte L'Eternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge Euhhh excusez-moi Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au delà du Jourdon Sion et Oque que vous avez devoués par interdit Nós l'avons aprendido e perdemos o coragem E todos os espíritos são abatidos à seu aspecto E todos os espíritos são abatidos 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 Amém, inclinou nos têtes, avançons devant le Seigneur Je crois que nous n'allons pas oublier les requêtes de nos bien-aimés Le Seigneur Je crois que nous n'allons pas oublier les requêtes de nos bien-aimés Je crois que nous n'allons pas oublier les requêtes de nos bien-aimés Je crois que nous n'allons pas oublier les requêtes de nos bien-aimés Je crois que nous n'allons pas oublier les requêtes de nos bien-aimés Mais nous n'allons pas oublier les requêtes de nos bien-aimés Je crois que nous n'allons pas oublier les requêtes de nos bien-aimés Je crois que nous n'allons pas oublier les requêtes de nos bien-aimés Mais nous n'allons pas oublier les requêtes de nos bien-aimés Enflorez ta grâce et ta miséricorde Seigneur Regarde chacun de nous au travers de ton sang Je crois que nous n'allons pas oublier les requêtes de nos bien-aimés Je crois que nous n'allons pas oublier les requêtes de nos bien-aimés Et donne la solution à chacune d'elle-même Pour que nous puissions dire que notre vie est toujours vivant Que ta présence ne nous manque pas dans chacune de toutes les parties de ce qu'il y a Prend le contrôle total Seigneur de gloire Transporte-nous dans les lieux célestes en Christ Jésus Donne-nous la joie du salut ce matin Car le moment viendra pour écouter ta parole Que tu puisses ouindre suffisamment à ton serviteur Commence avec nous ce qui est Va avec nous jusqu'à la fin Tout pour ta propre gloire Au nom du Seigneur Jésus-Christ Que nous devons nous demander Amen J'invite le frère Serge Kadeya à monter pour son cantique La sœur Lisette Tchalala dit ceci Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour m'avoir donné la satisfaction à la deuxième session Et il a permis que je passe dans l'année terminale Que son nom soit loué Que son nom soit loué La sœur Rachel Boulounou remercie les dieux de William Ranama Pour l'avoir protégé lors de son accouchement Pour l'avoir protégé lors de son accouchement Elle et son enfant sont bien portants C'est pourquoi elle remercie le Seigneur Jésus-Christ Que son nom soit loué Que son nom soit loué Si le frère Serge n'est pas là Que Jean Mouinilla monte Que son nom soit loué 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 Le frère Ignace Michel Tchitenda Matamba dit ceci Je remercie le Seigneur Jésus-Christ le grand Jéhovah Rafa Puisqu'il a guéri mes défis de des opérations gynécologiques affreuses ci-après 1. Prélèvement des six grosses tumeurs internes Six grosses tumeurs 2. Prélèvement son grand Jérécy Deuxièmement, premier accouchement des deux jumelles Dont l'une est passée D l'autre et sa maman Sont restées en vie Vous avez encore accepté Combien se demande qu'on werep mars Que son nom soit loué Que son nom v'il a étéowi Que son nom d'Eternel soit loué Quand l'Eternel soit loué Eu agradeço também o Honorable Fernand Kandamutatay e sua jurisdição para ter assistido minha filha a todos os seus desejos durante a período de sua hospitalização. Que os preços e combes de todas as bênidões! Eu não quero agradecer a todos os desejos. Ok, vamos rapidamente. Seja bem-vindo! 10 a.m. 10 a.m. Tu es le bienveni dans ce message de l'heure, tu es le bienveni dans l'épouse. La vraie parole, on te l'a prêchée, la nourriture cachée, on te l'a donnée. Malachi 4 t'a éveillée, Malachi t'a révélée la parole. 10 a.m. 10 a.m. 10 a.m. 10 a.m. 11 a.m. 12 a.m. 12 a.m. 12 a.m. Amém. 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 Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse nos frères Serge. La famille Bayaya remercie le Dieu de William Branham. Qui a accordé à leur fille le diplôme d'ingénieur civil de Mines. Après des épreuves de la première session, Amém. 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 Que o Senhor Jesus Cristo possa vencer a todos os santificados. E que ele seja favorável. Eu convido o frate Abel para o cantique para o cantique antes de ouvir o testamento. Eu convido o cantique para o cantique para o cantique para o cantique para o cantique. 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 Gipa aí Moços Cuma lenta Seus O Musik A foiدي Ocane Amém. 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 Que le Seigneur bénisse le frère Abel et son groupe. Ça c'est une exhortation pour les faibles. Les gens qui sont venus à ce message. Et qui croient toujours que les sorciers de leur famille peuvent avoir l'emprise sur eux. Une fois que nous sommes dans le message. Nous sommes sous la protection de la grande colonne de feu. Si vous croyez que les sorciers de chez vous vont vous ensorceler. Ils vont vous ensorceler. Mais si vous ne croyez pas qu'ils le puissent. Ils ne pourront rien vous faire. C'est une vérité. C'est une vérité. Lorsque vous savez que vous êtes sous la grande colonne de feu. Vous allez marcher la tête haute. Vous allez marcher la tête haute. Sœur Lissi, tu peux monter pour ton témoignage. Je vous remercie de Lissi. Vous allez marcher la tête haute. Que Dieu vous bénisse. A ce que vous dites. Eu gostaria de começar a agradecer o Senhor Jesus Cristo. Ele guia meu irmão, que foi realmente malade à morte. O Senhor Jesus Cristo é interviu e l'a soignado. Eu venho hoje testar o meu filho, a minha filha, minha filha, que é o Akintiasa. Ele assistiu as famílias e os médicos que me dão a assurado que eu pudesse acocher no mês. E cada vez que eu me consacrei a vocês, eu me senti poussado a intercíder também para ela. Eu me senti um dia que eu vou te dizer que o Senhor Jesus Cristo é o meu filho, eu vou te dizer que o Senhor Jesus Cristo é o meu filho. E isso me pesou muito no coração durante os três dias que o reverendo Senhor Jesus Cristo é o meu filho. Eu me senti um dia que o Senhor Jesus Cristo é o meu filho. Ele disse que André Dujundas e minha filha antes, a irmã que ele não perdeu. Ele disse que o Senhor Jesus Cristo é morto. Não havia nada a fazer, nós esperávamos a intervenção de um médico para uma césariedade. Sem esperar, nós entramos na casa. O pai de minha filha, meu marido, e seu pequeno irmão, nós pedimos para ela. Eu fiz dois horas, eu fiz dois horas, eu fiz dois horas, eu fiz dois horas, eu fiz dois horas. Eu fiz dois horas, eu me chamava de novo para dizer que a intervenção cirúrgica a conseguido, os médicos conseguem conseguir um garoto. Eu fiz dois horas, eu fiz dois horas, eu fiz dois horas, eu me chamava de Astrid, ela me assurou que ela se portava bem, mas de mesmo que seu filho. Toda a jornada que a seguido, ele se portava bem. Vendredi, eu chamava de novo para me informar da situação. Minha filha me disse que a noite era bem difícil, l'enfant respirou muito mal, os médicos já decidiu um transferir ao hospital de Kalembelembé. Ao hospital de Kalembelembé, há um dispositivo de oxigénation. Minha filha me disse que o hospital de Kalembelembé era muito malade, não havia de lugar para receber minha filha e seu filho. Minha filha me disse que o hospital de Kalembelembélembé las pessoas dicídos. Até que o local de Kalembelembélembé, o Porto de Kalembelembé, eu cheguei ao hospital de Kalembelembélen. E eu disse a Deus que, mesmo se eu tinha milhões de dólares, ele não responderia aos besoins que eu estava subindo neste momento. Eu lembrei a Deus essa declaração do Prophete que disse que quando nós nos trouvamos dentro das rivias que não conseguimos françar, dentro das grandes montanhas que não podemos gravar, e bem, é neste momento que ele, o grande especialista, entrou em cena para nos livrar. E eu prometi a Deus que, quando meu filho guiaria, eu não tenho honra de ter o grande edificio para a multidão. Samedi, eu disse, eu disse que meu filho, eu disse, a mãe, eu disse, a mãe, eu disse, que ele disse, eu disse que meu filho está com o oxigênio, eu disse que nós estamos nos fãs e com fãs, todos os dias que eu disse que eles estão comendo. Obrigado. 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 Os pleuris não darão nenhum resultado, mas invoquem o especialista, ele vai entrar em cena e você verá a obra. Amém, 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 um Deus maravilhoso. Amém, amém, amém. 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 akaibuanga ngawabanga combining tragua icaibuanga kairushi titor shogi pirume mundibandagamiguna yo yo your specialistas malabana Oh, Yesu kipilumwe, ujibandaja mipuna Kekelekele specializo wetumu, nisabu kama imalabala Kekelekele specializo wetumu, nisabu kama imalabala Kekele kipilumwe, ujibandaja mipuna Kekele specializo wetumu, nisabu kama imalabala Kekele kipilumwe, ujibandaja mipuna Kekele specializo wetumu, nisabu kama imalabala Oh, Yesu kipilumwe, ujibandaja mipuna Kekele specializo wetumu, nisabu kama imalabala Amen Oh, Yesu kipilumwe, ujibandaja mipuna Kekele specializo wetumu, ujibandaja mipuna Kipilumwe, ujibandaja mipuna Kipilumwe, ujibandaja mipuna Kipilumwe, ujibandaja mipuna Kipilumwe, ujibandaja mipuna Uma situação aconteceu. Beleza, nós precisamos de tempo. Amém. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?